Fala sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar a esponjinha pra aplicar base da maneira correta. Vem comigo! Cara, eu não sei você, mas eu quando utilizava essa esponjinha aqui pra aplicar a base na minha pele, sempre ficava uma parte assim ó, faltando de produto. Porque eu ia aplicando o produto e ia o que? Tirando o produto também da pele enquanto eu tava aplicando, porque existe uma maneira correta de usar essa esponjinha aqui ó, pra aplicar a base. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso pra nunca mais tu sair com uma palhaça aí na rua, né, com a base mal acabada. Então ó, já se inscreve nesse canal e ative as notificações pra você receber todas as dicas e nunca mais pagar mico aí na rua depois de se maquiar. Vai! Cara, eu não sei você, mas eu sempre fui uma mulher que ama maquiagem, apesar de que quando eu era adolescente eu não sabia me maquiar, eu fui aprender a me maquiar com internet, viu? E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal, porque eu sei que também tem muitas mulheres que gostam de maquiagem e que tem vontade de aprender a se maquiar e que se sentem inseguras com a maquiagem que fazem. Então eu falei, não, vou levar uma maquiagem bem facinho pra essas mulheres maravilhosas desse canal aqui ó, o canal mais top do Brasil. Então já se inscreve nele e ativa as notificações pra tu não perder nada, hein? Pra que elas, né, se sintam mais seguras na hora de se maquiar e arrasem. Claro que você não precisa estar de maquiagem pra ter, né, confiança em si e uma autoestima. Mas se a maquiagem te ajudar a isso, gata, bora passar maquiagem, entendeu? O importante é você se sentir bem, ok? Com ou sem maquiagem. Uma coisa muito legal que eu vou falar pra vocês, eu não acho, muito legal mais ou menos, né, eu não costumo achar tonalidade na minha base, tá? É muito difícil eu achar 100% a tonalidade na minha base, então eu preciso fazer uma misturinha e eu uso essas duas bases aqui, ó, tá? Eu nunca imaginei na minha vida que a gente precisasse, em alguns casos, fazer misturinha de base. Eu achava que tinha base pra todo mundo, mas não, tá? Não temos base pra todo mundo, principalmente dessas baratinhas, você sempre vai encontrar um pouquinho mais clara ou um pouquinho mais escura. Então, se você não encontrar do tom certo da sua pele, compre uma que esteja um tom mais claro com outra que esteja um tom mais escura. É um tom, tá, gente? Se for muito, tu não vai conseguir fazer essa misturinha direito, não. E aí você faz essa misturinha, né, de base e bola pra frente, amiga, porque é o que deu pra ser, tá? Não fique triste. E agora vem o segredo da base, tá? Esse é todo o segredo, gente. Tenha uma esponjinha pra aplicar a base, tá? E você precisa molhá-la, molhá-la. Gente, é o copinho que eu ganhei da Yara, tá? Quem ainda, hein, amiga? Tô usando a beça. E, ó, você molha bem até ela encher de água, ó. E depois você aperta pra tirar o excesso. É bom que você já tire até o excesso de produto que fica nela, caso você já tenha feito alguma make. E aí, depois que você espremeu e não estiver mais escorrendo água, é que você vai dar acabamento na sua pele com essa esponja maravilhosa. Ô, Zé, tem que molhar, tá bom? Vocês já te disseram isso. Então, ó, pega aqui e vamos carimbar a lapelita e aplicar com batidinha. O grande tuque da maquiagem é batidinha. A maquiagem é praticamente toda feita com batidinha, tá? Principalmente essa parte da pele. Então, ó, vai batendo. Ah, Pi, mas tem pincel. Eu vejo sempre nas lojas de pincel. Gente, vou falar pra vocês depois sobre esses pincéis. Porque eu tenho praticamente todos eles. Só falta um, tá? Eu juro pra vocês que depois eu vou mostrar a diferença pra vocês da base com o pincel e da base com a esponjinha. Mas, gata, já vou te adiantar. Compre uma esponjinha, tá? Compre uma esponjinha. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, mas a esponjinha é baratinha, não é uma coisa cara. Então, invista nessa esponjinha, porque isso vai fazer diferença no acabamento da tua pele. Eu fiz a minha primeira aplicação de base e vou deixar secar. Se tu é uma pessoa que não gosta de um rebocão, se tu gosta daquela basezinha mais leve, gosta da base mesmo só pra equilibrar o tom aí do teu ojo, porque tua pele já está maravilhosa, deixe secar e pare por aí. E comece, né, todo o outro procedimento da maquiagem. Agora, se você é uma pessoa como eu, que amo um rebocão, você deixa essa base secar, tá? Deixa secar bem e aí você aplica mais uma camada com a esponjinha, tá bom? Dando batidinha e deixa secar novamente. Seja qual for a fase, se tu vai parar aí na primeira camada ou se tu vai parar na segunda camada, você tem que deixar essa base secar, porque senão você vai estragar tudo que você está fazendo, tá bom? Então, amiga, tu sabia que tinha que molhar essa esponjinha aqui, ó, e apertar, tirar toda a água, deixar ela úmida pra aplicar a base na pele e ficar com o acabamento perfeito? Se tu sabia, comenta aqui embaixo. Pode comentar aqui, ó, hashtag Paula, tu é muito burra. Mas se você não sabia, cara, ó, hashtag Paula, valeu, viu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber quem é que sabia e quem é que não sabia, por favor, eu quero saber isso. Se você gosta de dicas assim, dicas fáceis, dicas sobre maquiagem, beleza, casa, se inscreve nesse canal e ative as notificações pra você receber todos os meus vídeos, tá bom? Um super beijo, até a próxima, tchau, Fui! Mas eu volto, hein? Tchau!